A minha avaliação é extremamente positiva. Nós já temos uma parceria na administração do prefeito Elias Gomes e tenho certeza que essa parceria será intensificada na próxima gestão. E tive a ocasião agora de relatar ao prefeito a campanha nacional da democracia cristã para a criação do Ministério da Família. Estaremos, inclusive, proximamente realizando um evento em Jaboatão dos Guararapes, um evento na rua, com grande participação da militância da democracia cristã. E nós já convidamos o prefeito Elias Gomes também para apor a sua importante assinatura na campanha nacional para a criação do Ministério da Família. E o prefeito Elias Gomes confirmou a sua participação nessa campanha nacional. O PSDC só apoia candidaturas a prefeito que se identifiquem com a nossa maneira de ver a sociedade brasileira. E o prefeito Elias Gomes, pelo trabalho que tem realizado na reconstrução da cidade, ele merece todo o nosso apoio e a nossa companhia. Então, o PSDC, quando apoia o candidato, como é o caso do prefeito Elias Gomes, apoia por uma razão. E a razão é a extraordinária gestão que tem sido realizada pelo prefeito Elias Gomes.